Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um limited, grátis, isso mesmo, grátis? Eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo. Aproveita que é por tempo limitado. Como assinar Sky pelo celular? Pode ser iPhone, pode ficar tranquilo, pode ser Android, Xiaomi, não sei o que, Samsung, Motorola, todos os aparelhos vão dar. Pode ficar tranquilo que o procedimento aqui é o mesmo. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal trago dicas pra vocês economizarem seu dinheirinho suado aí, né? Assistirem àquele serviço de assinatura ou canais de maneira fácil, econômica, ok, galera? Então fica tranquilo que eu vou te ajudar. Primeira coisa, se inscreva no canal, deixa o like pra você receber promoções, senão quando sair promoção você vai perder. Bacana? Procedimento 1. Fecha todos os navegadores do seu celular. Tem aí, você já abriu, já clicou, fecha tudo que você tem que colocar seus dados bancários, endereço. Então pode ter alguma página spam. Fecha tudo. Clica no primeiro link da descrição ou do comentário fixo pra você abrir a conta da Sky oficial com a promoção que eu vou mostrar pra vocês, ok? Clicou no primeiro link, galera? Vai cair nessa página aqui oficial. E aqui em cima de cara tem algumas promoções. Porém, galera, o que que acontece? Essas promoções que estão aparecendo pra mim aqui, galera, não vão estar aparecendo pra vocês, provavelmente, porque já passou algum período. Então tá sempre atualizando a Sky. Toda semana lançam uma promoção. Dá uma olhada nessas promoções no Bander Vermelho aqui. Se não tiver nenhuma que te agrada, você continua. Se já tiver, já escolhe. Tá aqui. Forma de pagamento, né, exclusivo pra boleto e cartão. Porém, eles também aceitam Pix, pelo menos na primeira parcela. Então, boleto, cartão e Pix. Cartão de débito, não. Ok, galera? Após a instalação, né, o técnico entrará em contato, né, pra terminar. Após o pagamento, na verdade, o técnico vai entrar em contato com vocês. Bacana? Então, é imediato, é muito interessante. Como assinar, escolha o plano, personalize essa parte aqui pra você ganhar mais dinheiro seu, presta atenção, né. E confirme. Tá aqui o plano 1, Super HD. Já começa com o Super, né, pra valorizar. 1490, porém, não se engane. Pelo menos nessa data, esse plano de 1490 é só pra primeira parcela. Logo após a primeira parcela, né, é 79, né, após o primeiro mês. Depois de 7 meses, 99. Então, na verdade, o plano é 99, o preço original. Você tá ganhando um desconto no início, pra você acessar. Ok, galera? Então, na verdade, o preço original não é 14. Bacana? Você entendeu isso. Fecha aqui, isso aqui que abriu. Segunda parte, plano top. Também 1490, porém, tem 170 canais. Porém, aí tá a pegadinha. Depois do primeiro mês, é 129. E depois do sétimo, 149. Que é o preço original. 50 reais a mais. Se você já conhece a Sky, já gosta dela, pode pegar esse plano aqui que é ótimo. Agora, se você tá iniciando agora, pega esse mais barato aqui. Depois você faz um upgrade, se você não gostar. Clica em Assina Agora. Você vai aguardar um pouquinho. Beleza. Você já guardou, já protegeram a página, tá vendo? Site protegido. Agora vai aparecer nome completo. Você vai colocar o seu nome, seu telefone, e-mail, CPF. Colocar aqueles dados chatos todos. Ricardo, por que eu tenho que colocar isso? Tem que colocar isso aqui, galera. Porque vai chegar o boleto, você tem que pagar a conta. O técnico tem que estar lá na sua casa. Tem que colocar seus dados, ok? Nessa parte aqui, galera, tem a opção cartão de crédito, boleto bancário, Pix. Isso aqui é pra primeira parcela. Porque o Pix não se aplica depois, ok? Se você tem Pix, pode assinar. Mas depois, no segundo mês, tudo, você vai ter que pagar por crédito ou por boleto. Bacana? Presta atenção nisso aqui, que eles não explicam direito, não. Ok? Aqui você vai escolher. Primeira forma de pagamento, crédito. Vai sair R$14,90 ou boleto bancário, né? Tá aqui. E pode levar até três dias úteis ou Pix. Beleza? O Pix é mais imediato. Você vai escolher, vou escolher cartão de crédito. E nessa segunda opção, mesma coisa. Cartão de crédito. Porém, você vai ganhar R$20,00 de desconto se for o cartão de crédito nessa segunda opção. Interessante pra caramba. Inclusive, se você tem um cartão de crédito ruim, que tem um, vamos dizer, que tem pouco limite nele, paga anuidade, não ganha milhas, não ganha cashback, vou deixar o link aí embaixo na descrição, né? De instituições que estão aprovando cartão com milhas, cartões com cashback e anuidade grátis. O link vai estar na descrição. Se você não tem cartão, ou se você tem cartões que não estão te dando alguma coisa legal, que é o mínimo uma dessas três coisas. Ou é cashback, anuidade zero, não vou nem comentar, já deveria ter, né? E milhas. O link tá na descrição, aí é gratuito. Ok? Vai clicar ali, concordo, continuar. Beleza, o meu aqui não vou continuar, porque eu não vou finalizar a assinatura que eu já tenho. No seu caso, vai chegar lá pro técnico, assim que você fazer o pagamento, ele vai vir na sua casa e instalar o produto, galera. É muito simples, interessante. Então, se você quer fazer a assinatura, o link tá na descrição da Sky. O segundo link também eu vou deixar aí dos cartões que eu comentei com vocês. E também, pra quem ficou até o final, eu vou dar uma promoção. Uma dica, na verdade. Eu não tô dando nada. Quem tá dando aí é o Prime Video. 30 dias gratuitos pra você testar a plataforma, ok? É meio com a Netflix da Amazon, com muitos filmes e séries interessantes, como essa nova versão do Senhor dos Anéis aí que saiu. O link tá na descrição, 30 dias gratuitos. E também, galera, o Amazon Music. Link gratuito na descrição. Aproveita que é por tempo limitado.